Muita gente pensa que o SEGA CD e o Mega CD são só aqueles joguinhos de filminho, Final Fight, Sonic CD... Negativo, gente! O SEGA CD, o Mega CD, o aparelho de CD, o Adion do Mega Drive, do Genesis, é sensacional e tá repleto de jogo bacana! Eu vou mostrar hoje pra vocês aí, começando aqui o vídeo, vou mostrar vários games aí que pouquíssimas pessoas conhecem, que são sensacionais no SEGA CD, gente! Não esqueçam de dizer aí que se vocês conhecem esses jogos, se vocês já ouviram falar, se vocês já jogaram, se vocês já viram em algum lugar no YouTube, sei lá, algum canto... Eu vou mostrar um monte de jogo bacana de SEGA CD, gente! Tô utilizando aqui o Game Stick, vai... Ah, ele vai tá na descrição aí, pra você comprar no AliExpress! Vou jogar aqui o SEGA CD nele, olha o controlinho dele sem fio, parece o controle do Playstation 3, né? Cara, muito bacana, muito bacana essa paradinha! E vamo nessa, vamo pro primeiro jogo, gente! Vamo pro primeiro game? Mas primeiro vamo pra aberturinha! Vamo nessa! Olha aí galera, já passou a aberturinha, começando aí mais um vídeo, muito bacana, mais um vídeo de lista de jogos, que talvez você não conheça, hein? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vão conhecer muitos jogos que eu vou falar hoje. Muita gente acha que o SEGA CD é só um game de filminho, não é cara! Tem muita coisa bacana e não se resume a jogos bons só o Sonic CD, né? E o Fire and Fight não, que são excelentes jogos, cara! Tem muito jogo bacana no SEGA CD! Então vamo lá, vamo passar aqui pro... Olha aí gente! Tô aqui com Game Stick, vai Ava, vamo lá! Vou botar um jogo, gente, que é o... Soul Star! Vocês conhecem Soul Star? Já ouviu falar? Vou mostrar pra vocês, gente! É um jogo muito bacana! Ó, Soul Star! Gente, jogo bem feito! Muito maneiro, muito maneiro! Põe vocês comentem aí galera! Comentem aí se vocês conhecem esses games que eu vou mostrar! Se você tiver mais ideia de jogos aí do SEGA CD que você curte, fale aí, hein! Vamo lá, vamo pro primeiro que é Soul Star! Eu acho, gente, esse jogo sensacional! Olha aí galera! Olha a aberturinha dele! Esse jogo, gente, ele mistura vários elementos, né? É um shooter que ao mesmo tempo é um shumap! É um afterburner da vida, assim, né? É um shooter no estilo afterburner! Só que veja a gente jogar com um F-14, né? A gente joga com uma nave espacial de estar no espaço, né? Bom, vou pular aqui um pouquinho a aberturinha! As músicas são sensacionais! Esqueci de mencionar isso! Olha a abertura, gente! Esse jogo tem bastante zoom e rotação! Que é uma coisa que o Mega Drive não veio com ele, né? Mas o Adion SEGA CD trouxe esse suporte de zoom e rotação, né? Então vamo lá! Vamo começar o game, nem vou entrar nas opções! Vou pular aí as cutscenes, pular... Olha aí, galera! Olha, a música é muito bacana! Olha a aproximação das paradas, gente! Ele tem zoom e rotação, esse game, cara! Olha, as paradas se aproximando! A gente pode trocar de arma aqui, ó! Cadê? Qual o botão aqui? Tem um botão aqui que a gente troca de armamento! Ou então eu não tenho ainda, né? Olha, troquei, ó! Olha lá, um monte de bomba! Gente, como é que eu troquei o armamento aqui? Ah, tá! É o C! Olha, gente! Que legal! Jogo com bonito, né? Bem colorido! Que colocar jogos com cores atraentes no Mega Drive edifício, né? Que ele tem a palheta de cores muito reduzida! E olha o som do jogo, gente! E aí, galera! Comentem aí! Curtiram esse game, cara? Muito maneiro, né? Muito bacana, cara! Muito legal mesmo! Vamo lá! Vamo pro outro game! Vamo sair aqui! Gente! Vocês sabiam que tem Sengoku? No Mega Drive, né? No CHCD? Cara, muito bacana, cara! Muito próximo ao do Neo Geo, cara! O som maravilhoso! E não perdeu muito pro Neo Geo, não! O do Neo Geo é melhor! É mais bem feito, assim, né? Mais colorido! Tem uma imagem um pouco melhor! Mas o jogo tá muito parecido, cara! Muito parecido mesmo! Cara, tem um cachorro aí que tá latindo pra caramba! Não sei se tu tá ouvindo! Olha aí, galera! E nesse a gente pode escolher o personagem, né? Que no do Neo Geo não pode! Você já começa com o cara direto! Reparem no som do game, gente! O som do game é maravilhoso! É um beat'em up! Pra ninguém botar defeito! Olha, cara! Ficou muito bom! Vou aumentar um pouco o volume aqui, ó! Pra vocês ouvirem a música! Pô, perdi o bagulho ali, ó! Já jogaram isso no Neo Geo, gente? Ou no MVS, no fliperama? Cara, esse é sensacional! Esse jogo é muito bom! Olha, gente! Que sensacional! Comentem aí, galera! Tô curtindo os games! Cara, esse é sensacional! Fenomenal! Ser Goku é muito bom! Eu adoro! Quando eu ligo o meu Neo Geo, é um game que eu jogo bastante, cara! Gente, um jogo da Taito que eu gosto muito de jogar no PC Engine, né? Ninja Warriors! Não tá aparecendo a capinha, porque esses jogos eu adicionei! Eu ainda não atualizei as capinhas, cara! Tenho que botar as capinhas aí! No stick! Mas o jogo funciona normalmente, né? Esse jogo aí que a ISO que eu baixei, ela tá meio zoada! E tá sem som! A ISO veio defeituosa! Tá sem as tracks de áudio! Mas o jogo tá funcionando normalmente! Cara, jogo maravilhoso! Maravilhoso! Ficou muito melhor do que o do PC Engine, né? Muito mais próximo do fliperama! Eu tenho o Rucard dele no PC Engine, eu adoro esse jogo, cara! Tá sem o áudio da música, né? Infelizmente o jogo fica meio parado, né? Sem o áudio! Mas eu, quando eu baixei a ISO, baixei uma ISO problemática que não tá saindo o áudio dela, né? Depois eu vou baixar de novo, de uma outra fonte. Gente, é um jogo que lembra muito o Bad Dudes, né? Vocês conhecem o Bad Dudes? Eu acho que é da Data East, né? O Bad Dudes. Esse jogo eu acho que é do mesmo estilo, cara! Muito parecido! Aquele esquema que você não sobe nem desce na tela, né? Só que eu não tenho lugares pra você subir como plataforma, né? Mas no chão você não sobe e desce, né? Você não... Não altera o local do chão. Gente, muito bem feito! Muito mais bacana que o do PC Engine! Muito legal, cara! Esse jogo tem uma versão 2, né? A segunda versão. Lá no... Super Nintendo, que se eu não me engano ele chama Once Again. Ninja Warriors Once Again, que é muito bom do Super Nintendo também. Vamos jogar Shurikens. Gente, vou mostrar pra vocês Soul Fizz. É um jogo muito bacana da Wolfstein. Muito bacana mesmo! A empresa que fez Ernest Evans também, né? Road Avenger. Fiz muito jogo bom. Wolfstein. Sega! Ó, present by Wolfstein. Game Creative Staff. Ah, não! Game Creative Staff. Wolfstein. Olha, gente, sensacional. Esse é um jogaço. Jogaço. É um jogo de nave assim pra ninguém por defeito, cara. Esse game no Mega Drive, né? Ele tem a versão de cartucho. Ele chama Soul Disse. Soul Fizz no CD. E Soul Disse no... No cartucho, né? A música desse jogo é maravilhosa. Esse eu zerei, cara. Zerei na versão do cartucho. Aluguei muito esse jogo. Ah! Olha, gente, que música maravilhosa, cara. Tem que ter cuidado que a gente bate nesses... Tem que ter os pedaços de nave ali. Ah! 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 O que acharam desse game, gente? Esse aqui não é um jogo desconhecido, né? A galera conhece a versão do cartucho dele. Gente, vocês conhecem Road Avenger? Isso pra mim, cara, é um jogo sensacional. Ele parece um desenho animado, né? É um full motion vídeo, né? Que a gente vai controlando o carinha aí. Que é um vingador. A mulher dele morre no dia do casamento, né? Não pega na estrada. Ó, mais um game da Wolfson. Aí ele vai se vingar da galera. Muito bacana, cara. Muito bacana. Wolfson! Estão curtindo os games, gente? Olha, gente. Que sensacional. Quando eu vi isso aí, eu fiquei doido na época, cara. Eu não tive o SEGA CD, mas eu joguei na casa de amigos, cara. A música é cantada, cara. Tipo o cara que acabou de casar, né? Aí topa de frente com um monte de uma gangue de... De carros, né? Tipo um Mad Max, né? Aí ele resolve se vingar. Então vamos lá. Road Avenger! Isso é um jogaço. Aí tem que ir fazendo o que manda na tela, né? Só tem que ver o que é o ABC aqui, que eu não sei. Ó, manda pra direita, pra esquerda, ó, pra esquerda. Tem que ir fazendo o que tá mandando. Ó, freiei. Ó, manda pra direita e a gente vai comandando aí. A gente vai fazendo o que mandam ali, na verdade, né? Ó, ligamos o turbo. Ó, demorei a apertar o turbo, ó. Beijo, beijo. Cara, jogo sensacional. Eu adoro esse jogo. Tem gente que não curte esses jogos full motion vídeo, né? Mas na época eu curti muito e... Tem uma lembrança muito boa e curto até hoje, gente. Acho muito bacana. Gente, vou mostrar pra vocês... K.O. Flying Squadron. É um jogaço muito bacana. Saga! Não sei se fala K.O. ou K.I.O. Deve ser K.I.O., né? Vou pular a aberturinha, né? Gente, isso é um jogaço. Gostoso de jogar. Olha aí, galera. Vamos lá. É, tem uma historinha ali e tal. Vamos pular. Olha o loading dele. Parece o loading do... Não, já é o CD. Olha, gente, que bacana. O jogo é bem bonito, cara. Com uma trilha sonora. De matar a pau, velho. Ele lembra muito o Cotton do PC Engine, né? É no mesmo estilo de Cotton do PC Engine. Cara, muito bacana esse game. Ó, tem um som legal. Tem uma jogabilidade boa. Cara, é muito divertido, cara. Muito divertido. É muito bacana de jogar. É. É aquele jogo que prende. É porque ele não é muito fácil. É que nós estamos aqui na primeira fase. O game é naquele estilo desenho japonês mesmo, né, cara? É muito bacana. Gente, vou mostrar um game muito pouco conhecido do CHCD. Que é o Cyborg 009. É um Metroidvania, né, cara? Né? Aquele game que mistura Metroid com Castlevania. É um Metroid velha muito bacana, cara. Inclusive, ele lembra bastante o Castlevania mesmo. É um Castlevania com tiro, mano. Esse é um Metroidvania nato mesmo, esse jogo. Muito bacana, cara. Depois vocês digam, hein? Se vocês conhecem esse game, comentem. Comentem aí no canal. Não esqueçam de comentar. Riot. Esse jogo é muito bacana. É bem divertido. É bem coloridão. Bem coloridão mesmo. Aproveitaram bem a paleta de cores dele no Mega Drive. Que ficou bacana, cara. Ficou muito bacana. Olha aí, galera. Tem uma historinha, né? Mas eu vou pular, né? Vamos direto pro game. Olha, gente. Olha, gente. Vocês conheciam? Isso é um jogaço. Seaboard 009. O Metroidvania aí é muito bacana. Bem coloridinho. Gostoso de jogar. Oh, rapaz. Ah, é. Tem que pular de cá, né? Eu achando que ali era uma parede. Se tinha algum esquema subir, eu não sei como faz aqui. Aqui. Ele tem uns chefões bacana, cara. Olha lá. Chefão aí. Olha lá. É tipo um Castlevania, mano. Isso aqui é com um High Laser, tá ligado? Ah. Não sei que ela ia atirar. Isso. Vai, galera. Matei. Olha aí, aí vem umas cutscenes doida. Vamos pular. Conhecia esse game, gente? Comenta aí. Não deixa de comentar. Olha, gente. Que legal. Esse é um jogo bem diferente, cara. E difícil paderel. Muito maneiro. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Vocês curtiram o vídeo? Vocês curtiram aí esses joguinhos de SEGA CD? Comentem aí. Muita gente pensa que SEGA CD só se resume àquele bando de jogo FMV, Final Fight e Sonic CD. Não, gente. Olha aí, cara. Tem muito jogo bacana. Se esse vídeo tiver interesse aí, tiver bastante engajamento, eu vou trazer uma parte de dois dele, que faltou jogo pra caramba aí. Depois comentem aí, galera. Qual o jogo que vocês acham que faltou aí na lista? Beste do Gordo, Câmbio!